Maite Perrone e Coquistambuque, a história de amor do casal que está a ponto de ir para o altar. Vem conferir no vídeo de hoje e vem saber mais desse cara que roubou o coração da nossa diva Maite Perrone. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado, João. Obrigado. Mas antes da gente ir para o vídeo, peço um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, clique nesse botão vermelho de inscrever-se e em seguida clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vai ser bom para você e vai ser bom para mim também, tá bom? Para você ficar por dentro do mundo mexicano. Deixe o seu like, um gostei, não custa nada e é super importante para incentivar a gente a trazer mais conteúdo como esse. E seu comentário, obviamente, é muito importante, então deixe a sua opinião a respeito dessa matéria. A ex-integrante do Rebelde contou que seu namorado, o produtor Coquistambuque, pediu ela em casamento de uma forma muito especial. A cantora Maite Perrone vive um grande momento no âmbito sentimental, pois seu parceiro, o produtor Coquistambuque, pediu ela em casamento. Maite Perrone é uma das cantoras e atrizes mais populares do México e de todo o mundo, inclusive no Brasil, né? Saltou a fama em 2004, interpretando o papel de Lupita Fernandes na telenovela mexicana Rebelde. E sua carreira conseguiu projeção internacional, quando formou parte do grupo musical RBD. Além de Rebelde, que também já foi exibida aqui no Brasil, Maite Perrone ficou conhecida por fazer protagonista Malu na novela Cuidado com o Anjo. Seu primeiro papel protagonista, que foi ao lado do galã cubano Willian Nevy. E foi exibida aqui no Brasil com grande sucesso. E depois, muitas outras novelas que ela ficou mundialmente conhecida. A artista mexicana está em seu melhor momento, já que sua carreira musical vai de vento em polpa. E outra paixão, que é a atuação também, né? Se encontra no topo mais alto, graças ao seu último grande sucesso. A estreia do seu último filme chamado Doblemento Embarazada. Além disso, recentemente foi notícia, juntamente com todos os seus companheiros do grupo RBD. Em um emotivo encontro, que foi muito celebrado pelos fãs. Através das redes sociais, se observa Anaí, Dulce Maria, Maite, Christopher Uckerman, Christian Chaves e Alfonso Ferreira, juntos, depois de 11 anos que o grupo se separou. Agora, a atriz presume a chegada ao altar com seu namorado, Coco Stambuc, e está muito emocionada. E está muito emocionada pelo que vem pela frente para eles, nessa nova etapa de suas vidas. Mas, quem é esse homem misterioso que roubou o coração da nossa linda diva Maite Perroni? A seguir, te contamos como iniciou essa linda história de amor entre eles. Como Maite Perroni e Coco Stambuc se conheceram? Coco Stambuc se trata de um músico chileno de 44 anos, e que também é produtor e compositor. Coco Stambuc foi sucesso tanto solo, como um membro de bandas como Q-Day, Supernova e Stereo 3. E em sua carreira como compositor, já escreveu temas pop para artistas da sua terra natal Chile, como Denise, CRZ e Six Pack. Além disso, Coco fez parte na produção de vídeos musicais, e tem participado de alguns projetos. Maite e Coco se conheciam em 2013, quando ele foi produtor do álbum dela Eclipse de Luna. E nesse álbum, se incluía a música Orros Divinos, que foi tema de sua autoria. Alguns meses depois de gravar o disco, eles começaram a sair, e pouco a pouco, foram se apaixonando. Desde aquele momento, estão juntos, e não duvidam em compartilhar seu amor com o resto do mundo, através das redes sociais. Também se tratam de ser reservados, e em algumas ocasiões mostram ao público sua convivência. Planos de casamento Em uma entrevista com a apresentadora Mara Patrícia Castaneda, para o seu canal do YouTube, Maite Perrone contou que o processo do pedido foi muito mais normal do que alguém poderia esperar. Nada de rosas ou músicas de fundo, somente duas pessoas apaixonadas. E seu love, pedindo para se casar com eles sem formalidades. Foi direto ao ponto, como deve ser. Coco nunca me disse, quer ser minha namorada? Coco me disse, você quer se casar comigo? Em uma janta em Miami, em um lugar muito lindo. E foi como, sim sim, eu quero casar contigo. Contou na entrevista. Também disse que teve uma celebração, mas muito íntima e de sua maneira, com o convidado mais importante de todos, o seu amor. Foi algo muito dele e meu. Não teve cerimônia, não teve registro civil, não teve convidados, não teve nada. Foi uma coisa entre ele e eu. Uma taça de vinho e uma conversa real. E o anel? A apresentadora perguntou. Pois também não tem. Um dia chegou e me disse. Isso é um presentinho. E era um anel muito bonito e muito lindo. Que foi ali e pronto. Não fizemos as coisas como convencionalmente teriam que ser. Explicou a atriz Maitê Perrone. Maitê confessou que sua relação amorosa com Coco Stambuc se mantém forte. Já que é uma relação longe do convencional. Nós não fizemos as coisas como convencionalmente teriam que ser. Mas para nós, tem sido como são. E temos estado em uma relação que a história está contando. Que continua. E estamos aprendendo a ser cúmplices. Agregou a Maitê. Em dezembro de 2012. A atriz então resolveu terminar o relacionamento com Manny de la Parra. Outro ator bastante conhecido no México. E depois disso. Um ano depois. Encontrou o seu novo amor. E a felicidade. E os dois. Já postaram muitos momentos nas redes sociais. Muitas fotos juntos. E com certeza. Tudo que parece que eles se amam muito. E que sejam imensamente felizes. Mas quero sua opinião a respeito disso. Muita gente julga que o cara é meio estranho. Realmente ele é. Mas para o amor não tem aparência. Como eu sempre digo. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. E para o amor não tem aparência. E com certeza eles se amam muito. Mas comenta sua opinião que é muito importante. E não esquece daquele like maroto. Muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Assista nossos vídeos anteriores aqui do canal. Que você não vai se arrepender. Obrigado por tudo. E volte sempre. 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 E volte sempre.